Bom pessoal, continuando com nossa aula, vamos então explicar esses problemas. Primeiro problema, vamos resolver esse problema que está no capítulo 5, página 107 do Hary, Forças em um elevador. Diz assim, enunciado o problema. Na figura, um passageiro de massa 72,2 kg está de pé em uma balança no interior de um elevador. Estamos interessados na leitura da balança quando o elevador está parado e quando está se movendo para cima e para baixo com velocidade constante ou aceleração. Respondo aos seguintes incisos. Inciso A, escreva a equação que expresse a leitura da balança em função da aceleração vertical. No inciso B, qual a leitura da balança se o elevador está parado ou está se movendo para cima com uma velocidade constante de 0,5 m por segundo. Inciso C, qual a leitura da balança na subida se o elevador acelera? 3,2 m por segundo quadrado. E no inciso D, qual a leitura da balança na subida se o elevador desacelera? 3,20 m por segundo quadrado. Esse é o problema. Então, aqui embaixo tem a figura, tem uma pessoa aqui que está dentro do elevador e nós vamos estudar esse problema. A primeira coisa que você tem que saber é que é a força que está atuando sobre a pessoa, sobre o elevador e como que você vai estudar esse problema. A primeira coisa, pessoal, é que como esse problema o elevador pode estar em aceleração e desaceleração, segundo o que nós falamos lá das leis de Newton, nós, se estudamos o movimento aqui do lado da pessoa, se o observador está do lado da pessoa e o elevador está em aceleração, a gente não vai conseguir fazer esse estudo porque seria um referencial não inercial. Então, nós temos que colocar o observador, que no caso é esta pessoa que está aqui, eu fiz esse diseño aí, num referencial não, um referencial inercial. O que significa o referencial inercial? É aquele onde a aceleração é cero e isso sempre vai acontecer na superfície da terra. Então, vamos estudar esse problema aqui, num referencial inercial aqui de fora. E se a gente faz isso e esse elevador está se movimentando, o observador vai entender, vai ver todas as forças que estão atuando sobre a pessoa. Se não, nesse caso, por exemplo, a força que está atuando sobre a pessoa sempre vai ser a força normal da balança sobre o elevador e a força de gravedade da terra, Fg igual a mg, certo? Agora, o que acontece com essa força normal? Essa força normal que está aqui, ela vai ser a força de reação dessa força peso, do peso, da força peso da pessoa sobre a balança. Essa força que a pessoa faz sobre a balança, ela vai se transformar aqui em uma escala para transformar essa força na massa da pessoa. Então, tendo claro isso, a gente vai resolver o primeiro inciso. Então, o primeiro inciso que você faz? Fala, nós colocamos aqui como elevador, aqui nos outros incisos vão estar subindo, vamos estudar só a subida. Então, eu vou colocar aqui o eixo x para cima. Em esse eixo x para cima, eu tenho que, que a força resultante neste eixo x vai ser igual a massa vezes a aceleração do elevador. Que massa será? Vai ser a massa da pessoa. Então, eu faço aqui, essa força resultante aqui no eixo x vai ser a força normal, porque eu coloquei o eixo x para cima, menos mg esta força. E isso vai ser igual a mais e menos ma. Por que eu coloco aqui mais e menos na frente aqui da equação? Porque vai depender se você tem um movimento de aceleração ou um movimento de desaceleração. Então, se você tem que o elevador está acelerando para cima, você vai ser positivo. Se está desacelerando, será negativo. Está nos dois casos aqui. Também pode estar o caso que a aceleração é zero. Ou seja, o elevador está parado ou com velocidade constante. Então, isto seria zero. Mas, de forma geral, esta é a equação geral que veria, ou que estudaria um observador aqui na superfície. Se o observador está aqui dentro do elevador, ele sempre, a aceleração será zero. Ele não vai entender, nunca vai conseguir entender que o elevador está se acelerando ou não. Ele vai ver que vai existir uma força de inércia sobre o elevador, mas não vai entender por que. Então, por isso que temos que estudar o problema da superfície. Bom, então, fazendo isso, o que eu faço aqui? Eu coloco esta expressão da massa G, passa para cá com sinal positivo, e como tem massa e massa, deixo em evidência aqui a massa, massa que multiplica a G, a aceleração da gravidade, que é 9,8 m por segundo quadrado, mais ou menos, eu consigo manter estes dois sinais aqui, A. Essa seria a resposta da leitura da balança. Ou seja, a leitura da balança está relacionada com esta força normal, que vai ser igual ao peso, e que se vai transformar em uma escala aqui na própria balança. Então, eu respondo, a resposta do inciso A é simplesmente isso, força normal M, parênteses G mais ou menos A. Isso sempre vai ser a expressão geral de leitura de uma balança em função da força em qualquer elevador. O inciso B, que tem velocidade constante, se tem velocidade constante, não tem aceleração. Então, este dado aqui, a gente não usa para nada no problema, só para falar que a aceleração é zero. Então, você vem aqui na equação, faz A zero, e simplesmente multiplica 1,8 vezes a massa, e você tem aqui, qual seria a força normal. Se você quer ver qual seria a massa da pessoa, essa força normal, resultante, vai ser igual a M, que seria a massa aparente da pessoa, não a massa verdadeira, M sobre G. Então, você vem aqui, essa força normal, como você tem que a aceleração é zero, certo? Então, esta força tem que ser igual a essa, e você fala, esto é Mg, e então você fica que a massa da pessoa é 72,2 kg. Dá para determinar a massa da pessoa, que essa seria a massa verdadeira da pessoa. Agora, no inciso C, estão falando que o elevador tem uma aceleração para cima de 3,2 m por segundo ao quadrado, olha aqui, 3,2 m por segundo ao quadrado. Então, como tem uma aceleração, aqui o sinal que você vai usar é o positivo. Então, eu coloco essa aceleração aqui, faço toda essa operação, e você vê que nesse caso, quando o elevador sube, a pessoa fica mais colada sobre o chão, se fica mais colada sobre o chão, a força normal aumenta, aumenta quase 200 N, nesse caso é 938,6 N. Fazendo aqui a mesma operação, colocando que isso vai ser igual a Mg, então, você teria agora que a massa, ou se você vê, a massa na balança vai aumentar, a massa aparente aumenta, aumenta por causa dessa força de inércia da própria aceleração do elevador. E no inciso D, é o caso contrário, ou seja, aqui agora vai ter uma desaceleração, então, você vai utilizar o sinal negativo aqui, porém, a força normal vai diminuir, é quando o elevador está desacelerando para cima, como que você vai se descolar do chão, tá? Que se vocês lembram, seria aquele efeito do elevador que eu falei que acontecia na Estação Espacial Internacional, certo? Então, a força aqui diminui, porque o elevador está desacelerando na subida, porém, a massa que vai medir a balança também diminui para 48,6 kg, certo? Porque a pessoa está menos colada na balança, tá? Então, com esse problema, estes em um elevador e também entender a importância de você estar colocando o observador em um sistema referencial inercial, com aceleração zero. Bom, o segundo problema é a questão 6 da lista, que diz assim, vamos lá, esse problema que está aqui, diz assim, duas forças agem sobre a caixa de 2 kg, essa caixa que está aqui, vista de cima na figura. Você está vendo uma caixa vista de cima, imagina que essa caixa está em cima de uma mesa. Mas apenas uma é mostrada, ou seja, a única força que é mostrada é esta F1 que está aqui. Essa força F2 foi eu que desenhei. Diz aqui, para F1 igual a 20 N, ou seja, para esta força de módulo 20 N, que está acima do eixo X, a aceleração esta, que está inclinada aqui 30 graus, tem um módulo de 12 m por segundo quadrado, esta aceleração. Determine a segunda força. Então, eu simplesmente desenhei a força aqui neste eixo, porque eu quis desenhar aqui no primeiro quadrante, F2, e você tem aqui a componente X dela, que vai ser F2, coseno deste ângulo, certo? Este ângulo eu não conheço, e esta força, a componente X vai ser F2, seno deste ângulo, que também não conheço. Este ângulo aqui é diferente deste ângulo θ, é o ângulo da força F2, que pode ser qualquer um. Mas então, como resolver o problema? Bom, para resolver o problema, vamos diminuir aqui o tamanho, aumentar o tamanho aqui da resolução que eu fiz na mão. Então, você coloca sempre neste problema aqui, eu não fiz mal o desenho de força, porque as forças estão desenhadas aqui no próprio diagrama. Então, eu coloco força resultante igual a m vezes a, esta é a segunda lei de Newton. Como esta força que está aqui, é uma equação vectorial, você coloca a força como sendo a componente X resultante dela, mas a componente X é um resultante, e a mesma coisa faz aqui no termo da direita com aceleração. Porém, quem vai ser a resultante em X? A resultante em X vai ser a resultante em X do corpo, da força 1, a resultante em X da força 2. Ou seja, se você vê aqui na figura, seria a resultante em X desta, que é a própria força, mas a resultante em X de F2, seria esta força. Então, a gente consegue escrever, escrever isso aqui. E, em Ix, vai ser a resultante em Ix da força F1, que é zero, porque não tem componente Ix da força F1, e a componente Ix da força F2, que eu desenhei aqui. Então, colocando isso na direita, e depois, na esquerda, onde está a aceleração em X, eu vou fazer a decomposição do vector, A em X vai ser A seno de teta. Nesse caso, coloco negativo, porque está aqui no negativo do eixo X, e a componente Ix também vai ser negativa, porque a componente I na figura é negativa, vai ser menos A coseno de teta. Bom, fazendo isso, como é uma equação vectorial, eu consigo fazer uma igualdade dos valores que estão no veitor unitário I com I e J com J. Então, eu faço aqui, é uma linha este com S, e este com S. Então, eu daqui posso tirar duas equações, uma para o eixo X, juntando este valor com este, vai ficar o quê? 20 N, que é a componente da força F1, mais F2 em X, igual a menos Ma seno de teta, esta equação aqui já não é mais vectorial. E no eixo Ix, juntando este com este, aí eu consigo eliminar o veitor, vai ficar V2 em X, igual a menos Ma coseno de teta, e fazendo isso, é aqui simplesmente ajustar a equação, deixar F2 aqui, X na esquerda, passar tudo para a direita, e o resultado seria menos 32 N. Se você vê, o resultado deu negativo, isso significa que na verdade, a componente X desta força, não está aqui na parte positiva do eixo X, senão que está na região negativa, por isso que deu negativo. E na componente X, não acontece a mesma coisa, só que agora, também dá negativo, ou seja, a componente X também está aqui. Isso significa que esta força, F2, não está no primeiro quadrante, senão que está, é um veitor do terceiro quadrante, ou seja, primeiro quadrante, segundo, terceiro, terceiro quadrante. Por que eu sei isso? Porque as duas componentes são negativas. Então, eu consigo responder aqui, o primeiro inciso, ou simplesmente coloco a força, em função dos vetores unitários, desta maneira aqui, menos 32I, menos 20,78J, e não posso esquecer aqui, da unidade que é o Newton. Bom, o inciso B, estão perguntando, qual é o módulo dessa força. Pessoal, se eu tenho um veitor, um módulo dele, raiz quadrada, da componente, esta quadrada, mais esta. Quando eu faço isso aqui, o negativo não importa mais, porque todo número ao quadrado é positivo. Então, faço isso aqui, tipo fórmula de Pitágora, e esse resultado é 38,2N. No inciso C, estão perguntando sobre o ângulo, que ele faz com o semieixo positivo. Então, seria este ângulo aqui, eu fiz o desenho aqui, estão perguntando sobre este ângulo. Eu chamo de teta, mas não é esse ângulo, que é outro ângulo. Estão perguntando sobre todo esse ângulo. E o que eu faço? Eu primeiro vou calcular este ângulo, para mim, e o resultado vai ser 180 menos, este ângulo seria este ângulo, e ele será negativo, porque quando eu faço o ângulo aqui no sentido horário, assim, eu estou colocando o ângulo negativo. Se eu faço no sentido antihorário, o ângulo se coloca positivo. Bom, beleza. Como eu calculo esse ângulo aqui? Esse ângulo vai ser tangente, arco tangente de este, dividido entre este. Ou seja, esta componente aqui vai ser la componente x do vector, olha aqui, 20,78, dividido entre a componente x do vector f2. Esse resultado seria 33 graus, eu teria que esse ângulo aqui é 33 graus, então, qual seria este? Este seria menos, porque eu sei aqui negativo, 180 menos 33, e o resultado será um ângulo de menos 147 graus. Essa seria a resposta desse problema que está aí. Vamos resolver a questão nova da lista. Então, vamos então passar para o próximo problema que eu vou resolver aqui para vocês. Nesse problema, pessoal, é o primeiro problema que vamos fazer de plano inclinado, sem atrito ainda. Diz aqui, na figura, a massa do bloco é 8,5 kg. tem essa massa aqui do bloco e o ângulo é de 30 graus. Esse ângulo aqui, o ângulo do plano da rampa, 30 graus. Estão perguntando três incisos. A tensão na corda, a força normal que age sobre o corpo, sobre o bloco e determina o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Pega uma tesoura e corta essa corda aqui. Como se faz esse problema, pessoal? Vamos lá. Esse problema eu fiz aqui, é um problema que tem três incisos, mas é feito bem rápido. A primeira coisa para ter sucesso nesse problema é explicar como se faz o diagrama de força. Então, o diagrama de força em um plano inclinado, você tem que fazer dois eixos. Um eixo aqui, perpendicular à superfície da rampa, ele sempre vai ficar inclinado. e um eixo ao longo da rampa. Então, sempre o eixo ao longo da rampa, eu vou chamar de eixo X. E este eixo perpendicular, eu vou chamar de eixo X. O eixo X, geralmente, você aqui, define ele para cima, sendo positivo para cima. E o eixo X, sempre você vai, pode colocar ele ou para a esquerda ou para baixo. Ou para aqui ou para cá. Então, geralmente, eu coloco o eixo X no sentido que o corpo vai se movimentar. Então, como eu, como insisto, você está perguntando se corta a corda, eu sei que vai ter aceleração para cá, para a esquerda. Eu coloquei aqui o eixo X assim, neste sentido, para baixo. Bom, depois de feito isso, vamos representar todas as forças que atuam sobre o corpo. Primeiro, aqui no eixo X, você vê que vai ter uma tensão da corda. Sempre que tem uma corda, vai ter uma tensão aqui que não deixa cair o corpo. Então, essa força que está aqui. E no eixo X, não tem nenhuma força para cá. Mas tem que ter uma força para cá para manter esse corpo em equilíbrio. certo? Se não, ele vai subir. Então, para onde está essa força? Para cá. Então, aqui, sempre, no centro do corpo, vai ter a força de gravidade. É a força que a Terra exerce sobre qualquer corpo na superfície, MG. Essa força sempre se coloca, pessoal, não se coloca assim para baixo, não se coloca perpendicular à superfície, senão dirigida ao centro da Terra. Então, você coloca esta força aqui. essa força aqui vai ter duas componentes, uma no eixo X, que vai ficar em equilíbrio com essa tração da corda, e outra no eixo Ix, que seria esta componente em Ix aqui. E essa componente em Ix, que seria a força que está aqui, vai puxar o corpo para a superfície, fazendo que o corpo faça uma força apesa sobre a superfície. A superfície vai reagir com a força normal, que eu chamei DN. Então, você vai ter aqui essas forças. Fazendo isso, você vai ter o quê? Então, agora vamos fazer o que acontece aqui no eixo X. Bom, antes disso, este ângulo que está aqui, sempre que você tem uma rampa, pessoal, sempre que acontece isso, se você vê e tem a rampa aqui na esquerda, sempre o ângulo que vai formar a força de gravedade vai estar em relação ao eixo contrário a onde está a rampa. Então, se a rampa está aqui, o ângulo sempre vai estar aqui. Isso você faz aqui, fazendo aqui problemas de teorema entre esses triângulos e este. Bom, colocando aqui no eixo X, como todo o sistema está em equilíbrio, a força resultante é zero. Então, se a força resultante é zero, significa que não tem aceleração. Então, as forças T e FG em X estão em equilíbrio, elas duas são iguais. Então, a tração da corda vai ser MG seno deste ângulo, que seria esta força aqui, igual a esta. E, simplesmente, eu conheço a massa, conheço G, conheço o ângulo, eu substituio e a tração da corda vai ser 41,65 newton. Agora, no inciso B, estão perguntando quem é a força normal. Aqui também não tem aceleração, como não tem aceleração, esta normal é igual a la componente X da gravedade, certo? Esta componente. Então, vai ficar meio similar aqui, a única coisa que muda em vez de ter um seno vai ter um cosseno. Então, você vai ver aqui, normal igual a la força gravada em I, é um MG cosseno de 30 graus e o resultado seria 72,14 newton. Sempre a força normal é perpendicular ao plano. E, por último, estão perguntando o que acontece se corta a corda. Bom, se corta a corda, esta atração aqui passa a ser zero. Então, o que vai acontecer, como estamos supondo que não tenha atrito, esta força da componente da gravedade em X vai trazer o corpo com uma aceleração aqui ao longo do plano inclinal. Então, você vem aqui, nesta equação, vai ter que reescrever ela como FG em X menos T igual a M vezes A. vai ter a aceleração. Esta atração é zero e a massa passa dividendo e você vai ter que a aceleração fosse agregada em X dividido entre a massa, ou seja, MG seno de 30 graus dividido entre a massa e o resultado vai ser uma aceleração de 4,9 m por segundo quadrado. Bom, feito isso, vamos passar para o problema 4. O problema 4 diz assim, vamos resolver a questão 12 da lista de exercício número 4. este problema é um problema chamado de máquina de atrido. A figura mostra dois blocos ligados por uma corda de massa depressiva que passa por uma polia sem atrito. A polia é essa que tem aqui e também não tem massa depressiva. O conjunto é conhecido como máquina de atrido. um bloco tem massa de 1,30 kg e o outro tem massa de 2,8 kg. Quais são? Inciso A. O módulo da aceleração dos blocos e a tensão da corda. Então, para ter sucesso nesse problema, a gente vai fazer o desenho, vai fazer o que? O diagrama de força dos eixos. Se você vê, pessoal, aqui no eixo X não tem movimento. Aqui também não. Então, a gente nem precisa desenhar o eixo X. Aqui, simplesmente vamos desenhar o eixo vertical porque não tem movimento na horizontal. Então, se eu faço o desenho aqui e eu vou supor que o movimento é aqui no sentido à direita, porque o movimento é para lá? Porque a massa M2 é maior que M1. Então, isso vai sair do equilíbrio e vai ter um movimento assim. Então, esse movimento que eu vou utilizar para definir qual é a orientação dos eixos. Olha o que eu faço aqui. Isso é importante. Na massa M1, nesse corpo aqui, este pontinho seria o centro de massa. ou seja, é o centro onde toda a massa do corpo está colocada. Nesse caso, eu vou chamar de CM centro de massa. Seria um ponto aqui no meio. Então, sempre as forças se representam no centro de massa dos corpos. Você, na mecânica newtoniana, não tem em conta o volume do corpo. Você considera qualquer corpo como sendo um ponto onde toda a massa está concentrada. Isso se considera no centro do corpo. Fazendo isso, você tem aqui o que? Você tem aqui que sobre esse corpo eu vou definir como movimento para cima, eu vou definir o eixo x orientado para cima, vou colocar a tração da corda aqui para cima e para baixo seria a força de gravidade sobre o corpo M1, que vai ser M1 vezes G. Então, isso acontece aqui nesse eixo. E com certeza, vai ter aceleração dirigida para cima. No bloco 2, eu considero, neste caso, eu vou colocar o que aqui? o eixo x dirigido para baixo, certo? Vai ser, se está dirigido o eixo x para baixo, você vai ter aqui também o centro de massa nesse corpo aqui no centro, a força de gravidade sobre esse corpo atuando para baixo e a tração da corda para cima. Neste tipo de problema, se você não considera atrito, nada aqui, nem a massa dessa polia, então, essa tração da corda aqui é igual a essa. Por isso que eu não diferenciei ela, ficou T aqui e T aqui. Tá? Então, o que vamos fazer? Primeiro, equações. Você coloca aqui a equação do bloco 1, que vai ser o que? F resultante em x igual a m1a, e isso vai ser o que? T, que é positivo por cima, menos fg1 igual a m1 vezes a, m1, que é a massa deste bloco. E a, a aceleração dos dois vai ser igual. Por quê? Porque os dois blocos estão juntos pela mesma corda. Então, a aceleração deste e deste é a mesma. Isso é importante nessa máquina, nesse tipo de problema. e aqui no bloco 2 é muito similar. Agora, aqui vai ser fg2, que vai ser m2g menos t. Se você vê aqui, a tração da corda tem um sinal aqui, o sinal está em contrário. Isso é por causa da orientação do seixo, tá? aqui. Bom, já eu tenho as duas equações aqui. Para eu resolver o problema, a minha incógnita é calcular a aceleração. Então, eu coloco esta equação aqui e esta aqui, uma acima da outra. Quando você faz isso, nesse tipo de problema, você percebe que as trações têm sinais opostos. Então, se eu sumo elas duas, sendo como um sistema linear, você apaga t menos t, zero, e aqui vai ficar o quê? Menos m1g mais m2g. Eles são diferentes porque as massas são diferentes. se você faz isso, g, mantém g aqui, vai ficar parêntese m2 menos m1 igual a g e aqui vai sumar m1a mais m2a igual a mesma coisa, m1 mais m2 igual a a. Então, você vê aqui que ficou um sinal negativo e aqui um sinal positivo e que eu vou fazer como a incógnita é a aceleração, eu passo este termo dividindo. Vai ficar aquela aceleração m2 menos m1 dividido entre m1 mais m2 vezes g. Então, se eu substituir aqui esses valores das massas aqui acima e faço a operação matemática, o resultado é que a aceleração do conjunto de blocos será 3,58 m2. No inciso B, eles estão perguntando no inciso B a tensão da corda. Bom, a tensão da corda, eu posso substituir essa aceleração aqui que eu calculei na equação 1, nesta equação que está aqui. se eu venho que substituir a equação da aceleração aqui, eu conheço a massa, conheço g, então, simplesmente calcular t. Fazendo isso, vai ficar o que? t igual a m1 a mais g, faço toda essa operação e o resultado vai ficar 17,4 newton que, tanto a tração na corda 1 como na segunda, na corda é a mesma, 17,4 newton. Aí acabou o problema, eu só simplesmente estou fazendo aqui uma interpretação física ou uma discussão física do problema. O que significa isso? Nesta equação aqui que é muito interessante, olha que está resumido aqui as três coisas que podem acontecer nesse sistema. Primeiro, se a massa m1 é zero, se a massa m1 é zero é como se você corta isso com uma tesoura, se essa massa m1 é zero, isto é zero aqui, e isto é zero aqui, esta m2 apaga com m2 e vai ficar que a aceleração vai ser g, lógico, com a aceleração do bloco, m2 vai ter queda livre, vai caer em queda livre porque não tem outro bloco aqui. Ficou claro? Se m2 é zero, isto vai caer para cá abaixo, se m2 é zero, você corta agora esta corda aqui, o que vai caer vai ser este. E por que vai ficar negativo aqui? Porque eu tinha considerado o eixo aqui para cima, por isso que vai ficar a igual a menos g neste caso. E se m1 é igual a m2, se os dois são iguais, as duas massas iguais, simplesmente, pessoal, não vai ter movimento. Este sistema vai ficar em equilíbrio e não vai ter aceleração. Tá bom? Então aí discutimos todo o referente a este problema. Vamos fazer então o problema à questão 13. Esta questão 13 diz assim, Na figura, uma lata de antioxidante de 1 kg está sobre um plano inclinado sem atrito. Está ligada a uma lata de apresuntado de 2 kg. A poleia tem massa e atritos desprezíveis. Uma força vertical para cima de módulo de 6 N actua sobre a lata de apresuntado que tem uma aceleração para baixo de 5,5 m por segundo para determinar a tensão da corda e o ângulo de este teto. Então, este problema aqui junta ideias deste problema do plano inclinado e ideias deste problema de ter uma corda aqui. Então, a primeira coisa é que você sabe que primeiro neste bloco que está aqui você vai saber que aqui não vai ter movimento aqui, neste eixo vai ter a força normal igual a componente da gravedade aqui em x desse corpo e aqui neste eixo você vai ter para cá para a direita tanto a tração da corda como a componente da força de gravedade em x porque este é um plano inclinado. Isso seria sobre este eixo. Aqui neste bloco m2 você vai ter o que? não precisa fazer o desenho do eixo aqui porque não tem movimento no eixo x e no eixo x vai ter o que? La tração da corda para cima la força de gravedade para baixo e esta força f para cima. Ou seja, em resumo tudo isso que falei aí você pode ver aqui nesta figura que eu fiz para você a resolução do problema. Então, eu fiz aqui o desenho bonitinho. Aqui você tem as forças que estão atuando. Este é o centro de massa deste corpo m1 você tem aqui a força normal a força da componente da gravedade olha agora que se a rampa está inclinada ao contrário seria este ângulo aqui você desenha o ângulo entre a força de gravedade e o eixo x não sempre seria aqui bom então você tem aqui as duas componentes x e x desta força e você vai ter aqui a tração da corda este seria neste eixo que vai chamar agora que aconteceu eu chamo este eixo x porque o movimento vai acontecer assim e assim eu chamo deste eixo todo x e este eixo vertical eu chamo de c então neste segundo bloco de massa m2 você vai ter a força f que se coloca aqui em baixo mas esta vai ser orientada para cima a tração da corda para cima que é igual a esta tração e a força de gravedade sobre o corpo 2 que está para baixo certo? então você tem aqui os dois diagramas agora o que vamos fazer? vamos fazer aqui as forças de cada diagrama no eixo então você tem aqui o eixo x o que tem é que como não tem aceleração vai ficar que a força normal é igual a m1 g coseno de teta é isto aqui este equilíbrio seria a primeira equação no primeiro corpo ainda no eixo que eu chamei de eixo x orientado para baixo porque o movimento é assim eu vou chamar o que? que a tração esta t mais fg1 t mais fg1 é igual a m1 vezes a esta aceleração aqui deste bloco é a mesma que este chamei de ax pode ser a aceleração que este movimento aqui em x então aqui simplesmente coloco fg1 em x como sendo m1 g seno de teta e deixo esta equação por enquanto aí no eixo esta seria a equação no eixo x do corpo 2 esta equação aqui aqui você vai ter três forças para baixo positivamente vai ser a componente da gravidade ou seja fg2 que vai ser m2 g esta força aqui e para cima você vai ter a tração da corda que vai ser negativa menos a força f que está contrária aqui certo então o que eu faço aqui simplesmente onde está fg2 coloco m2 g menos t menos f igual a m2 olha aqui que estas massas são diferentes e esta aceleração é igual a essa vou chamar de ax beleza vamos resolver então o primeiro inciso para calcular a tração utiliza a equação 3 e por que eu estou utilizando esta equação 3 para calcular a tração porque no exercício esta é minha incógnita eu conheço a força f que vai ser 6 newton mira aqui olha aqui 6 newton e você conhece a aceleração que foi fornecido no exercício é 5,5 metros por segundo e também conhece a massa de m2 que vai ser 2 kg então você vê aqui nessa equação passa esta eu coloquei t para a direita e isto para a esquerda vai ficar m2 g menos a em x menos f só substituindo aqui o resultado de 2,6 newton seria a resposta do inciso a no inciso b o ângulo beta este ângulo que está aqui após calcular t pode-se determinar o valor de beta da equação 2 então eu venho aqui na equação 2 desta equação aqui deste eixo aqui da massa m1 eu chego eu reescrivo esta equação se você vê aqui nesta equação eu conheço a aceleração que foi fornecida no exercício eu conheço a massa do primeiro corpo eu conheço a tração que acabei de calcular aqui 2,6 newton a única incógnita aqui seria este ângulo beta então eu vou deixar este termo aqui na esquerda vou passar esta tração para cá negativo e depois vou deixar seno de beta e vou passar m1 g dividindo então beta vai ser o arco seno de toda esta relação se eu faço o arco seno deste valor o resultado do ângulo beta será 17,2 graus e esta seria a resposta deste problema que esta aí certo vamos então resolver o problema o próximo problema o próximo problema é o problema 14 da lista de exercícios esta faltando estes dois problemas a partir deste problema a gente vai trabalhar com a força de atrito até por enquanto não tinha atrito nos problemas aqui não tinha atrito caso tivesse um atrito aqui neste problema ia existir aqui ia ter que colocar mais uma força aqui no eixo eixo neste problema aqui nunca ia ter atrito e neste problema aqui poderia ter uma força de atrito aqui ao longo da rampa para a direita para cima mas não tinha agora neste exercício tem atrito então este problema 14 diz assim vamos ler ele diz o problema 14 um bloco de 2,5 kg está inicialmente repouso em uma superfície horizontal uma força F de módulo 6 newton ou seja estamos falando desta força aqui e uma força vertical P que está dirigida para cima é uma força feita não se sabe como não explico o problema como foi feita essa força mas existe para cima que não é que não é a força a peso nem a força normal é uma força aplicada externamente são aplicados blocos da figura o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície são mi esse significa mu coeficiente de atrito cinético desculpa esse significa estático que vai ser 0,40 e esse mu mu k é o coeficiente de atrito cinético que é 0,25 ou seja se o corpo se movimenta você utiliza este e se o corpo está em repouso você utiliza este sempre você vê que o coeficiente estático vai ser maior que o cinético como expliquei anteriormente então o problema está pedindo determina o módulo da força de atrito que age sobre o bloco se o módulo de P é você vai ter aqui que este módulo de P pode ser 8 N ou 10 N ou 12 N se você vê ele está aumentando aqui 2 N de um inciso para o outro bom como você resolve este problema este problema tem que fazer uma interpretação da força de atrito vamos com calma primeiro eu faço aqui o diagrama de forças deste problema você vê que eu coloquei aqui a força F no eixo X que coloquei orientado aqui para a direita eu coloquei a força P aqui para cima que são as duas forças que estão no exercício mas também além disso eu sei que vai existir a força de gravedade para baixo aqui e vai existir se eu estou puxando isto com uma força para a direita e aqui tem atrito então a superfície vai reagir e vai causar aqui uma força de atrito contrária a esta força então você vai ter no eixo X duas forças e no eixo X são três forças então no eixo vou começar aqui com o eixo X vou escrever a equação de força ou equilíbrio ou as forças que atuam no eixo X aqui que faço coloco F eu coloquei sendo positivo aqui que está no sentido do eixo X menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração tá eu não sei ainda se vai ter aceleração aqui vamos deixar por enquanto isso no segundo no eixo X eu coloco a força normal mais a força P então para cima menos a força de gravedade igual a MA aqui eu tenho certeza que não vai ter aceleração aqui é zero então o que você vai ter aqui neste eixo X senão é que a força normal é a massa vezes G menos a força P por enquanto vou deixar esta expressão 2 aqui vamos então analisar esta expressão 1 que é muito importante esta equação somente terá aceleração quando F é maior que F que significa isso pessoal isso é a parte mais importante do problema esta força F que está aqui se esta força F vamos supor se a força de atrito máxima o que significa a força de atrito máxima sempre que você tem um corpo em repouso vai ter uma força de atrito atrito máxima ou seja é uma força que as moléculas entre a superfície e o corpo vai ter o corpo preso então por exemplo se essa força de atrito é de 5 newton e você faz uma força de 4 newton essa força F é de 4 você não consegue movimentar o corpo a aceleração continua sendo zero então a única forma que você vai começar a ter aceleração quando esta força F menos esta força de atrito seja positivo se esse termo positivo significa que a força F é maior que esta força de atrito e vai ter aceleração certo então ou seja isso eu expliquei aqui se a aceleração é zero então se essa aceleração é zero que não tem movimento o que você vai ter é a força de atrito estática se você tem que isto é positivo ou seja vai ter aceleração então na hora de você calcular a força de atrito vai ter que usar a fórmula de força de atrito cinética então nesta situação é aqui na hora de você calcular a força de atrito vai ter que usar o coeficiente de atrito estático nesta situação aqui quando tem aceleração como vai ter movimento você vai ter que usar o coeficiente de atrito cinético para calcular a força de atrito, tá, sei que está um pouco confuso aí, para o vídeo escute de novo minha fala então, a força de atrito máxima sempre será a estática então o que eu faço aqui para resolver cada um desses problemas, bom, primeiramente eu chego aqui, faço A, B e C, vou calcular a força normal em cada inciso, a força normal não vai ser mg menos P e você tem aqui vários P, então eu calculo a força normal para cada inciso para inciso A seria 16,5, olha que eu coloquei aqui 8, se eu coloco aqui na direita 10, o resultado seria 14,5 e se coloco 12 N no inciso C, o resultado da força normal é 12,5 N, então eu tenho essa força normal, porque eu preciso dessa força normal, porque eu preciso calcular a força de atrito então eu venho aqui e falo, bom, qual será a força de atrito máxima, estática é o coeficiente de atrito estático, vezes a força normal por isso que eu calculo a força normal aqui então, por exemplo a força de atrito máxima no inciso A vai ser 6,6 N então, como a força F é 6 N eu venho aqui nessa parte esquerda aqui da equação F menos F é A e eu coloco 6 N dessa força F menos 6,6 N que acontece que essa relação é menos 0,6 N é negativa então, se é negativa a aceleração é 0 se a aceleração é 0 a força de atrito vai ser o coeficiente estático vezes a força normal ou seja, vai ser esse mesmo valor que tem aqui que é 6,6 N resolvido a gente resolviu o inciso A vamos no inciso B vamos fazer o mesmo procedimento a única coisa que variou aqui no inciso B é que aqui na hora de você calcular a força de atrito máximo a força normal é 14,5 N então, vem aqui 14,5 N faz e nesse caso a força de atrito máxima diminui é 5,8 N então, se a força de atrito máxima diminui F que é 6 N menos 5,8 N nessa relação aqui o resultado vai ser 0,2 N é positiva então, se é positiva significa que a aceleração é diferente de 0 se tem aceleração diferente de 0 agora, para você calcular a força de atrito seria a força de atrito cinética μ cinético vezes a força normal e este μ cinético agora não é mais 0,4 vai ser 0,25 esse número que está aqui 0,25 então, 0,25 vezes 14,5 é 3,6 N essa seria a resposta do inciso B o inciso C se faz exatamente igual ao inciso B a única diferença aqui é que em vez de colocar aqui 14,5 coloca 12,5 aí o resultado vai ser 5 N da força de atrito estática máxima essa variação aqui vai ser 1 N será positiva vai ter aceleração diferente de 0 porém a força de atrito cinética vai ser 0,25 vezes a força normal esta força normal aqui que é 12,5 N e você resolve esse inciso C e por último que é o último problema da lista vamos resolver a que são 16 da lista de exercício 4 vamos diminuir isto aqui é este problema que tem aqui vamos ler ele esse problema também vai ter uma força de atrito diz assim a figura mostra um bloco inicialmente estacionário de massa M sobre um piso uma força de módulo 0,5 M que significa isto é 0,5 vezes a massa vezes 9,8 m por segundo quadrado isso é o que significa é aplicada com um ângulo teta de 20 graus para cima diz aqui qual é o módulo de aceleração do bloco se eu estou perguntando qual é a aceleração do bloco aqui se você tem dois incisos ele aqui tem que 1.0 estático é 0,6 e 1.0 cinético é 0,5 e inciso B vai ter 1.0 estático menor e também 1.0 coeficiente de atrito cinético menor então vamos ver o que acontece nos dois casos este problema tem várias é muito similar a este a gente vai ter que ter em conta aqui esse F menos F de atrito vamos lá então o que eu faço aqui no problema primeira coisa que se faz nesse problema é fazer o diagrama de força diagrama de força aqui no eixo x que eu coloquei eixo x para cima você vai saber que aqui não tem aceleração está todo em equilíbrio e aqui no eixo x vai ter poderia ter ou não aceleração vai depender se a força aqui vai ser maior que a força de atrito então vamos lá no eixo x você terá a força normal para cima a componente x dessa força vai ter uma componente aqui e para baixo a força de gravedade então você coloca isto aqui Fn é a força normal mas a componente x dessa força menos a força de gravedade é igual a massa a veces a já você sabe que não tem aceleração essa aceleração é zero aqui na vertical que movimento se acontece acontece no plano então você fica aqui que essa força normal é igual a F passa isto para cá positivo este negativo vai ficar Fg menos a componente x de isso vai ser o que a componente x eu fiz isso aqui vai ser a força F que é 0,5 Fg eu não coloquei mais Mg coloquei Fg que significa força de gravedade é a mesma coisa vezes seno desse ángulo porque seno porque tem aqui o cateto oposto seria esta força aqui a força em x seria a mesma coisa só que com coseno deste ángulo coseno de 20 então eu substituio essa força x aqui e o que eu faço aqui como eu vou ter Fg e Fg deixo Fg aqui multiplicando 1 menos 0,5 coseno de 20 e esse resultado aqui vai ser 0,83 Fg essa seria a força normal porque eu preciso da força normal porque a única forma de eu calcular a força de atrito é a partir da força normal então vem aqui então no eixo x você tem a força em x a direita menos a força de atrito que eu não sei aqui se é cinética ou estática eu vou saber isso daqui a pouco então essa componente em x vai ser 0,5 Fg coseno de 20 graus menos a força resultante neste caso aqui eu coloco a força resultante máxima que é estática e também vou ver se esta relação aqui é positivo ou negativo se isto que está aqui é negativo significa que você vai ter aqui um caso estático se isto que está aqui é positivo isto vai ter um caso cinético seria vai ter a aceleração então fazendo isso eu venho aqui no inciso A coloco esta fórmula 2 aqui bom nessa fórmula A que eu faço aqui eu coloco faço este cálculo aqui aqui coloco o coeficiente cinético estático do inciso A que é 0,6 olha aqui 0,6 b se la força normal que é 0,83 Fg você tem uma Fg aqui outra Fg aqui e eu estou vendo que esta relação é negativa menos 0,03 Fg este Fg sempre vai ser positivo como este é negativo se é negativo a componente em x não consegue superar a força de atrito estática e porém a aceleração é zero então a aceleração é zero no inciso B eu agora vou fazer a mesma coisa só que aqui na hora de colocar o coeficiente estático não vai ser mais 0,6 vai ser 0,4 olha aqui 0,4 eu substituio o 0,4 e faço esta relação e eu estou percebendo que agora isto dá positivo dá 0,14 Fg então se é maior que 0 logo a aceleração é diferente de 0 vamos calcular então se a aceleração é diferente de 0 estamos em um caso cinético então você vai ter que vir aqui na equação de novo nesta equação equação 2 agora vai ter aceleração só que a força como tem movimento esta força aqui de atrito vai ser cinética então você vai ter que colocar esta massa passa dividendo faço este cálculo aqui 0,47 Fg menos e onde está o coeficiente de atrito vezes a força normal eu coloco o coeficiente de atrito cinético este que está aqui que é 0,3 substituio aqui 0,3 e aí faço aqui Fg e Fn Fn vai ser 0,83 deixo tudo em função de Fg faço esta matemática aqui o resultado no numerador vai ficar 0,22 Fg Fg Mg por que eu coloco Mg agora? porque eu não conheço a massa do corpo não conheço a massa do corpo coloco Mg sobre a massa e cancelo M sobre M1 e então você tem que a aceleração é 0,22 G coloco aqui G igual a 9,8 e consegui calcular a aceleração que nesse caso é 2,16 metros por segundo e o problema fica resolvido tá? então com esse último problema que eu tinha para vocês pessoal eu vou deixar para vocês aí um questionário neste momento que fiz a aula ainda não coloquei o questionário lá vou fazer eu vou estar disponível aí no Zoom das 7 até as 9 horas vai começar o questionário eu espero aí que vocês entrem terem dúvida comigo e a gente discute todo este tópico de lei de Newton que é um tema bem importante então eu agradeço pela atenção boa noite obrigado